Né, que que é velhinho, Patolino você é muito burro, eu achei que a gente estivesse em Albuquerque Eu sou Douglas Barbosa e graças ao Vini, eu vou ensinar o Vini, mexa cadeira da maneira que te dara Mexa cadeira, eu vou ensinar a fazer o Pernaloga e já se inscreve no canal e ativa o sino E deixa no comentário qual é a próxima aula que você gostaria, Pernaloga, eu já disse, o princípio pra fazer é o Sérgio Malandro Sérgio Malandro que agora tá no Homem de Preto, quem diria, você faz, e ele é, mas não é só o Sérgio Malandro maluco É o Sérgio Malandro conversando, meu querido, Salsifufu cara, o Salsifufu, e é uma voz o que aqui ó, é Sérgio, entendeu Sérgio Malandro cara, e aí você pega isso e adapta para a maneira, para o jeito, o jeito que o Pernaloga fala, sacou E ele fala, bem malandro, sempre com a cenoura aqui do lado velhinho, tá deliciosa, agora, onde é que tá aquele caixador Temporada de coelho, Temporada de pato, Temporada de coelho, Temporada de pato, coelho, pato, coelho, fogo Recapitulando, você faz o Sérgio Malandro que eu tô no glu, no glu glu, Salsifufu cara, é Homem de Preto cara Você faz o Sérgio Malandro, dá uma calma, ganhe ele, porque o Pernaloga, ele é muito confiante É aquilo que eu sempre falo, analisa a personalidade de quem você tá imitando, incorpore aquilo, entendeu Não tenha medo, de se sentir bem, então, eles estão comigo, os alienígenas, entendeu